Oi galerinha, começando mais um vídeo pra vocês, aqui de Orlando. Confesso que eu tô meio atrasada pra gravar esse vídeo, porque a gente já passou da metade de janeiro. E esse é um vídeo que normalmente eu libero nos primeiros dias do ano. Mas tudo bem, né? Tô viajando, tô de férias, atrasos acontecem. E esse é aquele vídeo que eu falo pra vocês sobre as minhas metas para este ano de 2019. Mas antes de falar das minhas metas, eu quero falar das minhas realizações de 2018, porque não adianta a gente colocar as metas e não cumprir, ou não olhar, não conferir se cumpriu. Então eu tô aqui com as minhas metas anotadas. Assisti o meu vídeo de metas, né, de 2018, e é legal que eu cumpri quase todas elas. E as que eu não cumpri, ou foi por uma mudança de objetivo, ou foi porque, enfim, acabei deixando de lado e não cumpri mesmo. Mas quase todas estão feitinhas, então, ó, por exemplo, coloquei aqui uma meta de ler 15 livros. Não cumpri, eu acho que eu cheguei em 10 livros, não cheguei em 15, mas que é um número bom. E se você parar pra pensar que eu escrevi meu livro neste mesmo ano, tá ótimo, porque eu escrevi um livro e li 10, e sem contar quantas vezes eu li e reli o meu próprio livro. Então, vamos aceitar essa desculpa. Participar de 15 corridas de rua. A gente acabou não participando de 15, acho que a gente acabou participando de 10 corridas mesmo. Corrida, eventos da Nike, isso não conta treino, tá? É só corrida mesmo. Mas a gente aumentou as distâncias, então, em vez de fazer várias provas de 5 km, isso aqui, a gente fez duas meia-maratonas, provas de 14 km, provas um pouco mais longas, então... Sem contar os treinos, os longuinhos, os longões de final de semana. Então, a gente não fez as 15, mas o objetivo também mudou. Até porque a minha outra meta era correr 15 km. E, na verdade, a gente correu duas provas de 21 km, que é a meia-maratona. Os objetivos acabaram mudando um pouco, mas tá cumprido. Manter a vida saudável, sim. A gente vai e volta nesse objetivo, né? Terminar de escrever meu primeiro livro, concluído. Lançar meu primeiro livro, foi concluído. E fazer a tour do livro também. Tudo realizado em 2018. Começar a escrever o segundo... Bom, eu fiz dois parágrafos. Se isso conta, a meta tá concluída. Eu já separei também os tópicos dos capítulos. Chegar a 1 milhão e meio de inscritos no YouTube. Chegamos aí, galerinha. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve, porque esse ano a gente quer bater outra meta. Aí eu tinha uma meta, que era assim, eu tinha acabado de voltar de uma viagem pra Orlando, né? Então, uma viagem internacional. Minha meta era fazer mais uma viagem internacional, ou seja, duas viagens internacionais no ano. E, gente, eu fiz muito mais do que isso. Muito, 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 muito mais. Eu viajei muito no ano de 2018. Foram 26 viagens. Algumas nacionais, outras internacionais. Mas foram 26 viagens. Quase a metade do ano fora de casa. Fiquei muitos dias fora de casa. Nem imaginava que ia viajar tanto assim. Tinha uma meta de comprar um carro. Comprei logo no começo do ano. Que eu vendi um, comprei o outro. Colocar a cortina na casa. Não rolou. Ficou pra 2019. Ser uma pessoa com mais metas. Eu, hoje em dia, eu faço metas diárias, metas semanais, metas mensais. Alguém chegou. Quem é? Ah, é o Gui. Achei que você tava aí. Não sabia que você tinha saído. Que susto. Mudar o layout do blog. Não rolou, gente. Porque dá trabalho, mas eu mudei o layout do YouTube, né? Mudei do YouTube, do Facebook. Mas o do blog em si não rolou também. Foi uma meta que ficou pra depois. Operar o desvio de septo. Eu vou até falar baixo pro Leandro e não escutar essa. Porque ele tá lá em cima. Não rolou. Nem fui no médico ver. Fui deixando pra lá. Eu não tô afim de fazer essa cirurgia. Eu achei que eu ia precisar fazer. Porque senão eu não ia conseguir fazer uma prova de 21 quilômetros. Mas eu já fiz uma prova de 42. E tipo, tamo bem. Então, por enquanto, eu... Ah, eu sou biocagona com cirurgia. Então, deixa pra lá. Tem novos quadros no canal. Eu acho que esse ano foi uma bela repaginada aqui no canal, né? Esse ano de 2018. Foi um ano de muito vlog. Foi um ano de muito conteúdo de viagem. Então, foi um ano bem diferente. Espero que vocês tenham gostado. Porque é assim que eu quero manter o ano de 2019. Então, agora vamos para as metas de 2019, finalmente. Eu anotei algumas aqui. E é engraçado, porque eu já tinha separado todas essas metas em dezembro. Antes de vir aqui para Orlando. Só que eu queria gravar esse vídeo aqui. E acabei que eu não trouxe o caderno. E não gravei. E as minhas metas mudaram. Não é que mudaram. Por exemplo. Eu fiz a meta que eu faço todo ano de quantidade de livros. Eu fiz uma meta de ler 10 livros. Porque eu vi que 15 não rolou. E esse ano tem casamento. Tem um monte de viagem. Então, eu diminuí a meta para 10. A meta de correr 15 corridas continua. Então, pode ser corrida de 5, de 10, de 20. Não importa. Eu já fiz 4, hein. Então, 4 só faltam 11. Meta de correr 4 meias maratonas. 4 corridas de 21 quilômetros. Eu já fiz uma agora. Vou fazer uma em fevereiro. E vai faltar duas para completar a minha meta. Então, essas eram as minhas metas de corrida para esse ano. E aí, a minha meta era fazer uma maratona 42 quilômetros. Em janeiro de 2020. Que era a minha meta com a Nina. Era o que a gente estava planejando. Só que a gente completou uma maratona agora. Em janeiro de 2019. Não estava nos planos. Não estava nas metas. Mas a gente fez. A gente realizou. Então, sei lá. Aí, eu quero correr em 4 países. Não precisa ser prova que nem essa que a gente fez em Orlando. Pode ser só, tipo, ir treinar. Que nem quando a gente fez a viagem da França. Eu saí para correr lá. Porque é uma experiência diferente. Então, já tenho uma aqui em Orlando, Estados Unidos. E aí, eu quero correr em mais 3 países, né. Pode ser Brasil, se no final das contas não dá para correr em nenhum outro sem ser Brasil. Mas eu espero que esse ano vai ter muita viagem também. Então, dá para correr em outros lugares. Viajar muito esse ano. Ano passado, eu viajei 26 vezes. E esse ano, eu quero chegar perto desse número ou mais. Então, em torno de 20 viagens esse ano. Pode ser nacionais, internacionais. Viagens curtas, viagens longas. Quero viajar muito. Aproveitar muito esse ano. E uma meta que eu tenho. Que eu quero esse ano conhecer 2 países que eu ainda não conheço. Então, claro que eu vou acabar fazendo viagens para lugares que eu já fui. Mas eu quero conhecer 2 países diferentes. Para aumentar a minha listinha de países. Está no meu objetivo aí do ano. Esse ano, eu vou casar. Uma meta, um objetivo. O planejamento já está tudo certo. Começando a encaminhar. Agora que eu voltar de viagem, eu vou dar um gás aí de resolver tudo. E a outra meta é escrever o meu segundo livro. Comecei, mas assim, quase nada. E agora, na viagem também, em férias. Não escrevi nada. Mas assim que eu voltar, esse ano, eu preciso terminar de escrever esse segundo livro. Listinha de metas que eu fiz foi isso para esse ano. Claro que eu tenho muitas ideias na cabeça. Muitas coisas. Mas são coisas que eu ainda não tenho certeza que podem mudar. E todo mês, eu crio metas novas. Assim como em 2018. Aquelas foram as minhas metas. Mas eu fiz tanta coisa a mais. Assim vai ser. 2019 vai ser incrível também. Eu vou fazer muito mais coisa do que eu estou planejando e imaginando fazer. Quando eu falo, ah, eu quero fazer 4 meias maratonas. Não sei o que lá. Aquelas pessoas falam, Fabiana, você vai casar esse ano? Você é louca? Você tem um monte de coisa para resolver. Mas dá, gente. A gente dá um jeitinho e tá certo. A gente consegue. Agora que a gente já fez uma maratona, eu quero fazer outra maratona. Não esse ano. Não tá nos meus planos fazer uma maratona. Esse ano nem tava fazer essa que a gente fez. Por questão de treino, tempo e tudo mais. Mas janeiro de 2020 ou mais pra frente, 2020, eu quero fazer outra maratona. Esse ano, só 4 meias. 4 meias tá ótimo. Tá maravilhoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de... Como fala? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de realizações de 2018 e metas de 2019. Ainda vai ter muito vídeo nesse canal. Muito vlog, muita viagem, muita coisa esse ano pra mostrar pra vocês, tá bom? Deixa seu joinha no vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.